Jogado na cela, chorando, perdido Fique esperando o momento pra dormir, mas tranquilo, esquecido Inocente, advogado, palido Vivindo 12 metros com 40 indivíduos Todo tumulto por quatro folhas no bolso escondido Amar de luto, chorando, dizendo um filho perdido Culpa do sistema que não quer aceitar Alô, meus amigos que estão na cela Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Na cela falando sozinho, cansado com o rosto abatido Fica rezando que o guarda da noite não seja corrompido O assente é um cigarro e pensou na mulher Será que tá na cama com outro mané? Dizem que o sistema carcelário tem problema Ninguém se interessa, querem que paguem suas penas Fumador, matador, escutador, tudo igual Vejo mais respeito lá no mundo animal Culpa do sistema que não quer aceitar Alô, meus amigos que estão na cela Culpa do sistema que não quer aceitar Alô, meus amigos que estão na cela Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Colocado na cela falando perdido Esperando um momento tranquilo Esquecido e inocente Num doze metros com quarenta Saio de vírus e tô no tumulto Com quatro folhas no bolso escondido Amã de luto chorando dizendo um filho perdido Na cela falando sozinho Casado com o rosto abatido Fica rezando que o guarda da noite não seja corrompido Acendeu um cigarro e pensou na mulher Será que tá na cama com outro mané? E faz churim, churim, clonplay Uau, uau Faz churim, churim, clonplay Uau, uau Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Transcrição e Legendas Pedro Negri